Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para abrir aqui a temporada do quarto trimestre de 2023, a gente inicia com uma das operações do portfólio, o Banco PAN, da Operação Financeira Bancária, Instituição Financeira, foco nas classes C, D e E, nos dá uma clareza da estratégia da operação, que se comporta de forma mais direcionada para esse segmento. A substituição, a gente entrou aqui, a operação entra no portfólio pela substituição das ações da Mosaico, certo? Explicado mais a fundo na análise do Banco PAN do segundo trimestre de 2021, que está no canal, é fácil de encontrar lá, tem a playlist e por aí vai. Aliás, diga, de passagem, vale a pena assistir a análise do vídeo da organização do canal que ajuda a encontrar as coisas. Na tela a gente vê a estrutura acionária, o BTG com 100% das ações ordinárias, o controle da operação. Anteriormente eu tinha botado um quadro mais bonitinho aqui da soma delas, mas acho que é mais interessante ter a abertura de preferencial e ordinária, as ordinárias que dão direito a voto. Revolução do preço do ativo, desde a última análise na tela, na sequência, só para tirar o básico da frente. Alguma recuperação, mas ainda muito espaço para correr na precificação do ativo. A gente tinha no trimestre passado uma queda, trimestre versus trimestre, de 17%, se não me engano, agora uma subida de alguma coisa próxima de 19%, certo? Nesse trimestre a gente tem uma evolução mais agressiva operacional da operação, e aí em várias áreas da operação, bem disseminada, a gente vai ver aqui com os dados mais para frente o quão disseminada é, mas bem disseminada essa evolução da operação, que eventualmente deve justamente afetar o resultado líquido com o passar do tempo. Agora a gente tem um crescimento mais agressivo do tamanho das operações, de modo que aquilo ali deve filtrar para o final, o resultado deve começar a aparecer à medida que o tempo vai passando, e a gente deve ter uma evolução mais positiva no resultado líquido da operação. Destaques mostram a aceleração das partes operacionais que eu comentei, e a gente vai ter várias, mas aqui em várias etapas, como por exemplo em clientes e carteira de crédito, a gente vê um crescimento mais agressivo do que o comum, com consistência na entrega do resultado líquido, como dito, ainda não temos essa expansão filtrando para o resultado líquido, isso leva um pouco mais de tempo. Vejo contratação da melhoria da dinâmica futura para esse resultado líquido, como comentado. Reforçando isso, a gente tem o aumento do volume transacionado, e mais dados sobre engajamento com cliente na tela para a informação de vocês, para quem quiser pausar, a gente vai. A originação, que era uma questão no segundo trimestre de 2003, deixou de ser no terceiro trimestre como previsto, e agora vem com forte evolução, dando continuidade aos fatores que mostram o avanço mais agressivo operacional, especialmente nesse caso, o consignado e veículos puxando a originação de varejo. Passando a carteira de crédito, a gente tem um forte crescimento, como fica visível, e como visto ali pela justamente originação, especialmente por consignado e veículos, como a gente vê, pelo crescimento ali do lado, certo? Resultando em um aumento ainda maior da parcela colateralizada, que está em 94% da carteira de crédito, um pouco acima do trimestre anterior, acompanhado da continuidade da redução da inadimplência, com forte queda nesse trimestre especificamente. Então a operação vem crescendo e evoluindo a carteira de crédito com a melhoria da qualidade desse crédito, certo? Resultando ali em um aumento da margem para a operação, uma dinâmica que vem bem positiva. Não é uma operação que tinha dificuldade nisso? A gente sempre comenta aqui a qualidade da decisão ali de crédito, da dinâmica ali de operação com clientes com relação à carteira de crédito, mas não deixa de ser positivo ver esse crescimento mais agressivo aqui. Vale lembrar que a expansão vem com o PDD controlado, com provisão para devidores duvidosos controlada, mostrando justamente uma condução responsável da operação, mesmo com um aumento expressivo da carteira de crédito. Isso aí, obviamente, leva tempo, os empréstimos mais recentes levam tempo para afetar efetivamente o PDD inadimplência, mas a gente olha a dinâmica da operação, de como vem vindo nesse tempo, tudo a gente sabe que ela tem claramente capacidade de lidar com esse tipo de cenário um pouco mais expansivo em seção de crédito, em prover crédito ali para o cliente. Em cartões, a gente tem o aumento da emissão comentada no terceiro trimestre, a gente falou que seria aumentado, bem agressiva, como a gente vê pelos números, não tinha uma expectativa de número, mas claramente aqui foi uma expansão agressiva, está buscando justamente estimular o ponto de contato com o cliente, uma relação ali, gerar justamente essa relação com o cliente. Eles estão iniciando com, apesar do número de cartões expressivos, com limites de crédito mais restritos, de forma conservadora e devem ir aumentando à medida que o tempo vai passando e o cliente vai mostrando maior ou menor capacidade de pagamento, é visível pelo aumento de cartões emitidos, ser visto de forma mais módica no TPV, no volume de pagamentos. Então tem um aumento no ponto de contato com o cliente, menor no volume efetivo emprestado. Movimento positivo e de risco controlado. A evolução mais agressiva, como dito, é disseminada, não se resumindo a cartões e carteira de crédito. A gente vê, por exemplo, seguros também, reagindo fortemente, bem positivo. Também a Mobi Auto, que é o marketplace de veículos, também indo numa dinâmica bem positiva. E algum nível de recuperação, e essa daqui eu acho que é a parte que reagiu menos positivamente, algum nível de recuperação no e-commerce, que é a antiga Mosaico, com uma evolução ali um pouco mais módica. O resultado a gente vê em recuperação também, em recuperação nas receitas de serviço, como a gente vê na tela com alguma evolução. O marketplace ali dando uma patinada um pouco maior, outras partes cobrindo ali de forma mais positiva. Vai ali fechar com as perspectivas da gestão para 2024. É basicamente uma carta de tensões, bem pouco específica, apenas para dar uma ideia do direcionamento. A minha posição está aqui do lado, fazia tempo que eu não falava isso. Os 21.01 ali são residual que ficou não liquidado da Mozi 3, da Mosaico. No 7.07 a posição foi triplicada, e no 5.42 toda a posição que já existia ali, incluindo a triplicada, foi dobrada completamente também. O preço médio aqui está anotado, não sei se é relevante ou não, mas está em 8.87. Veja a operação como feijão com arroz, faz o básico ali muito bem, fazendo um esforço mais agressivo de expansão nesse momento, agora que a gente vê com mais clareza a inflexão do macro de fato se instaurando. Gosto da capacidade de manter a operação consistente, e do domínio sobre esse tipo de operação, é visível ali pela inadimplência e a capacidade deles de regularem os produtos, além do conservadorismo, como por exemplo a gente vê agora pela expansão mais agressiva ali, depois de resolver grande parte da carteira de... dos cartões de crédito ali, a expansão mais agressiva com uma dinâmica ali de expandir números de cartões, mas não tanto limite de crédito, certo? Vínculo com baixa renda é positivo no cenário atual, eu acho que a gente tem aí uma dinâmica bem interessante ali de redução de inflação e o próprio governo auxiliando as faixas mais baixas de renda, além de gerar diversificação na carteira, no que tange instituição financeira para o portfólio. A gente tem ali BR Partners com vínculo mais alta renda, XP com vínculo mais alta renda, é interessante ter esse tipo de operação ali compondo o portfólio de forma mais diversificada. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, é arroba investir com sim, só é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!